Olá, meu nome é Rembrandt, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber... Namastê, bitch! Gente, parece até que eu faço parte daquele filme Bruxa de Blair, não parece? Abafa! Hoje eu vou responder mais uma tag. Uma tag que, pra falar a verdade, muita gente tem me cobrado. É, é... E o nome dessa tag é... 50 Fatos Sobre Mim. Tá preparado? Que ó, eu não tô não. Mas vamos começar? Ó, vamos parar de enrolação, porque são 50 coisas, então eu espero que você não fique entediado com tanta coisa a meu respeito. Sou esquisito? É, tem horas que nem eu mesmo me entendo, tem um problema sério pra memorizar nomes. Não adianta, você pode me falar o nome, vai dar um minuto e eu não lembro mais. Imagina então morando na Austrália com esse monte de nome em inglês, e esse monte de indiano, povo da China com aqueles nomes... Você acha que dá pra lembrar? Eu tenho que perguntar 10 vezes e mesmo assim no final das coisas eu falo o psiu, porque eu não lembro. Meu signo é escorpião. Então, cuidado, hein? Detesto filme de terror. Não adianta. Passo mal, tenho vontade de vomitar, e não me convide pra assistir filme de terror no cinema, porque... Vai dar merda. Eu tenho pânico de sangue. É verdade, gente. O meu pânico é tão grande que até quando eu tenho que fazer exame de sangue, eu passo mal. Eu desmaio. Não tem jeito. Muito cheio de frescura, né? Mas não adianta. Não consigo lidar com isso. Eu falo alto. Infelizmente, eu tento falar baixo, porque eu acho mais chique, mas... Não adianta, eu falo alto. Eu tenho boca torta. Eu reparei isso assistindo meus vídeos desde a época da TV. Eu falo com a boca assim. Já fiz muita fono pra tentar melhorar isso, mas não melhorou, só piorou. Então, boca tortíssima. Feio. Odeio pimenta. Odeio pimenta. Detesto. Não posso comer. Eu sou australiano e sou brasileiro. Sou produtor de TV. Exatamente por ser produtor de TV, eu já apresentei programa de TV. Sou preguiçoso, sou bagunceiro, tenho neurose por cheiro. Adoro cheiro bom, como qualquer pessoa normal, mas também odeio cheiro ruim. Cheiro de sessentão, nossa, me dá náuseas. Eu fico péssimo. Amo animais. De todos os tipos. Eu adoro. Sou antissocial. É, eu prefiro ficar em casa do que ir pra balada, ir pra barzinho. O programa ideal pra mim é ficar em casa. Ficar com meus amigos, minhas amigas, ou ir na casa de amigos. Isso sim é o que eu gosto de fazer. Mas, muvuca, tô fora. Eu tenho apego por pessoas e coisas. Eu tenho mesmo. Se uma pessoa é minha amiga, não adianta, eu tenho ciúme. E coisa então, não adianta. Não pega, não fica tocando, não me pede emprestado porque eu não gosto. O que é meu, é meu. E o que é seu, é nosso. Já dei aula de aeróbica quando eu tinha uns 15, 16 anos. Acredita? Que me coabafa. Sou viciado em seriados. Eu não tenho paciência pra filmes, mas seriados eu passo dias e dias assistindo. Eu adoro. Eu falo dormindo. Eu não gosto de campainha de telefone. Aliás, qualquer campainha de telefone me dá um medo. E eu, quando eu tive meu problema de síndrome do pânico, eu tive que desligar todas as campainhas de casa, porque campainha tocava, eu começava a ter taquicardia. Claro que hoje eu tô muito melhor, porque a síndrome do pânico não me ataca mais, mas barulho de campainha de telefone me assusta e me deixa estressado. Então, se você estiver perto de mim, coloca no silencioso o seu telefone, tá? Eu tento jogar games. Sabe, Xbox, eu tenho essas coisas aqui, mas eu sou uma anta. Não consigo. Eu sou da época do Atari, onde você só apertava um botão e só tinha um trocinho no joystick. Esse monte de botão, eu não consigo entender, não adianta. Eu morro de frio no pé e na orelha. Por isso que eu tô com isso hoje, porque tá bem frio aqui. É como disse a minha amiga Lidiane, frio é quase necrotério, porque é frio, frio mesmo. Eu sou mega ativo no período da madrugada. Não tem jeito. Na hora que eu deito na cama, é a hora que eu começo a ter muitas ideias. E aí eu não consigo dormir. Eu dou pelo menos um vexame por dia. Se eu não dou um vexame por dia, não sou eu. Eu odeio injustiça. Aí você sabe, né? Compro briga fácil. Adorava assistir cassino do Chacrinha. Eu não sou muito fã de jardim. Pra falar a verdade, eu detesto. Minha vida inteira eu sempre moro em apartamento. Mas desde que eu comecei a morar na Austrália, eu só vivi em casa. E a minha casa atual tem dois jardins enormes. Um na frente e outro na parte de trás. E quem tem que cuidar? Eu. Então você já entende a maçaroca que é isso aqui, né? Odeio. Eu bebo muito refrigerante. Nossa, não devia confessar isso, né? Mas é verdade. Por isso que eu tô ficando barrigudo, viu? Barriga tanquinho, já foi, ó. De six pack, agora eu virei six fat. Ai, deixa o bafo. Não sei cozinhar. Sou um excelente dono de casa. Mas, cozinhar, eu não choro com facilidade. Pode me chamar de insensível, mas eu não choro. Detesto cigarro. Eu não suporto. Não bebo álcool de jeito nenhum. Não gosto. Sou extremamente desastrado. Eu sempre quebro alguma coisa todo dia. Me decepciono muito fácil com as pessoas. Adoro. Amo tatuagem. Mas só tenho uma. Eu não sou nada chique. Eu tô sempre cimprão, sabe? Bem casual. É. Já tentei ser chic, mas não é meu estilo. Não é minha praia. Detesto surpresas. Detesto. Mesmo que seja muito boa, eu não gosto dessa sensação da pessoa me falar uma coisa de última hora ou chegar de última hora. Não suporto surpresas. Prefiro que me fale com antecedência. Por favor. Esse papo de, ah, eu tenho uma surpresa pra te contar, não faz isso porque você vai acabar com o meu dia, vou ficar estressado, enfim, não cola, não rola comigo, não abafa. Sou tímido, mas eu não sou fechado. Adoro dormir. Sou um cara bom de cama mesmo, viu? Porque eu adoro dormir. Só não durmo de noite, mas adoro dormir. Eu não sei se eu acredito em Deus. Ó, nem vai me atacar, tá? Eu não tô falando desse Deus que as religiões pregam, esse Deus de ódio. Eu acredito numa força. Eu acredito que tenha algo muito especial que nos toca pra frente. Mas esse Deus que todo mundo fala de ódio, de justiça, que discrimina, esse Deus eu não acredito, não. Sou cosmopolita. Adoro cidade grande. Amo. Tô sempre com sono nas horas erradas. Sempre. Sou viciado no YouTube. Pois é. Não era, mas agora tô sempre com o YouTube ligado. Se eu tiver que assistir televisão, prefiro assistir YouTube. Virou mania. Eu não sei assobiar. E eu tenho uma passarinho. Então é... Eu guspo, eu não assobio. Sou impaciente e estressado. Por isso que algumas pessoas me chamam de garoto enxaqueca. Eu não suporto calor. Não adianta. E eu moro numa cidade que chega a fazer 45, 46 graus toda vez que a gente tá no verão. Odeio. Detesto conversar com gente que me cutuca. Olha, quer conversar comigo? Conversa falando comigo, olhando nos meus olhos. Mas não fica... Eu sempre falo a verdade. E por causa disso, eu sempre tomo no fiofó. Sempre. Incrível isso. Espero que você não tenha ficado entediado, ou indignado, ou chateado, ou whatever. Mas isso é um pouquinho de mim, nessa tag 50 fatos sobre mim. E você? Quais são os fatos que eu não conheço da sua vida? Me responde. Escreve aqui embaixo. Não vai escrever 50, porque senão ninguém vai ficar aguentando ler. Mas coloca uma coisinha ou outra, ou então faça essa tag também, que eu vou adorar te conhecer um pouquinho melhor. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.